Sangue de Cristo, sempre limpa suas vestes e obedeça a Jesus de Nazaré, só ele é digno amado, só ele é digno, não há outro Deus além do meu Deus que você tenha dentro do coração de vocês, se humilhe, se humilhe porque a providência de Deus é divina, amém? Vamos louvar a Deus, digno de honra Senhor, tu é digno, aleluia, aleluia. Se eu quiser subir, tenho que descer, se eu quiser voar, tenho que aprender. A Tua palavra, pura e santa e verdadeira, ensina-me Senhor, a fazer o Teu querer. Se Tua presença for comigo, oh Deus, todos saberão da Tua glória em mim. Tenho que viver, toda palavra, todo dia, Deus do Teu reino, me verá aquele que morreu. A Tua palavra, pura e santa e verdadeira, ensina-me Senhor, a Estrela da Manhã, a Estrela da Manhã. A Estrela da Manhã, vem a Estrela do Santo Deus, se Tua presença for comigo, oh Deus, todos saberão da Tua glória em mim. Tenho que viver, Tua palavra, todo dia, Deus do Teu reino, viverá aquele que morreu. Deus do Teu reino, Deus do Teu reino, Deus do Teu reino, Deus do Teu reino, a Estrela da Manhã. A estrela da manhã A estrela da manhã Jesus amado, digno de honra, de paz sobrenatural Esse Espírito Santo, ruim, ruim e quatro grandes da terra Toda a estrela vou buscar, para deixar me dar A estrela da manhã 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 Dio Jesus Receba Obrigado, irmãos Jesus